MÚSICA 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 Que a gente consegue perceber com o jogador de frente, né cara E eu achei todas essas faces sensacionais Além da face do Messi também, né rapaziada Que foi disponibilizada Também tivemos a face do Bale Sim, do Garrett Bale O rosto do Bale mostrado com a Unreal Engine 4 E eu achei muito bacana, né cara Pelo menos em detalhes Eu não tô falando que tá mais igual do que a do Messi Porque a do Messi tá muito parecida A do Bale não tá tão parecida assim Mas em detalhes tá até bem melhor do que o Messi, né rapaziada Não bem melhor, mas até que tá melhor do que essa face Que eu acabei de mostrar pra vocês do Messi Primeiramente eu vou mostrar pra vocês essa face Que mostra assim a face em processo, né Em um lado tem a face finalizada E do outro lado tem a face em produção, né rapaziada Só pra vocês terem ideia já que como a face é produzida na Unreal Engine, né mano Então de um lado temos a face bem parecida com o cimento, tá ligado Quando vocês fazem, quando é feita aquelas estátuas e tal Sim, da esquerda Temos sim o jogador finalizado, né mano E aí de outra face temos o jogador de lado, né mano E olha esses detalhes do jogador de lado, né cara Simplesmente sensacional, né velho Não tem nem o que falar, mano Essas imagens do jogador de lado estão fenomenais Principalmente do Bale, né mano Vocês verem o detalhe de cabelo dele O detalhe da iluminação também que bate o nosso jogador Tem até o formato do rosto aqui Por exemplo, ele tem esse osso aqui E a sombra tá muito bem reproduzida, né mano Eu achei isso tudo muito bem feito, né cara O cabelo dele também caindo aqui pra trás O cabelo solto É claro que tem que ver a movimentação desse cabelo Outro detalhe também, além da barba dele É também das veias na testa, cara Olha essa veia que tem aqui na lateral da testa dele, mano Ficou sensacional, né cara E é claro, destaque pra pele dele também Que tá muito real, né cara E a camisa também tá bem parecida Com a camisa utilizada pelo Messi na imagem E é claro, agora não poderia faltar a imagem Do Garrett Bale de frente, né mano Como eu falei pra vocês A imagem tá mais detalhada Mas não tá mais parecida, né cara Não tá tão parecida assim com o Bale Mas aí a face tá muito detalhada, mano Tá muito realista Essa face que vocês estão vendo, tá muito bacana, né cara Tá muito bacana Até se nós recebêssemos essa face Do jeito que tá Nem tá muito parecida assim Eu já daria a nota 10, tá ligado Porque a face tá muito realista Tá muito bacana E é claro que vai ser muito melhor Do que a face que já temos presente dele Do PES 2021, né mano Então seria show de bola Lembrando Agora vamos às observações Porque assim como eu também trago diariamente pra vocês informação Eu também trago vídeos desmentindo desinformação, né mano Porque o que que aconteceu, mano Como vocês estão vendo aí na tela Mil... mano Eu diria pra vocês Centenas Eu tô mostrando só alguns exemplos Mas centenas de páginas grandes De muitos países Não só do Brasil Mas dezenas de páginas grandes do Facebook Do Twitter Do Instagram Postaram todas essas faces Como as faces já do PES 2022 Por exemplo, falando Olha essas imagens do PES 2022 Olha essas faces Olha o Messi no PES 2022 Como é que ele tá Olha o Beyo no PES 2022 Como é que ele tá Como é que ele vai estar no PS5 E vocês sabem Quem acompanha o canal já viu essas coisas Inclusive me marcaram nessas publicações E sabem que isso não se trata do PES 2022 Né rapaziada Isso todo mundo já sabe Eu acho de extremo importante trazer esse vídeo Porque tantas páginas Que trouxeram esse tipo de Entre aspas Desinformação Né cara Já pra deixar As pessoas por exemplo Que não acompanham aqui o meu canal O We Brothers também já tinha publicado isso Se eu não me engano Ele publicou ontem Que eu cheguei a ver Ele publicando lá na página dele No Twitter Informando Rapaziada Que aquilo não se trata De PES 2022 Que não se trata Da versão final do jogo Como muitas páginas Estão dando como certo Então sim rapaziada Não é O PES 2022 Versão final Tá mano O que que é então Manoel Se não é o PES 2022 É simplesmente faces Produzidas por fãs Utilizando o mesmo motor gráfico Do PES Sim Então basicamente Essas faces mostram O poder gráfico Que o PES 2022 terá Não são imagens De fato Do PES 2022 Não quer dizer que o PES 2022 Vai estar assim Como estão nas imagens As chances estão grandes De isso acontecer Né cara Já que é o mesmo motor gráfico Utilizando Sendo utilizado Para produzir os mesmos jogadores Com os mesmos equipamentos Então sim Eu diria para vocês Que é algo muito próximo Do que será apresentado No PES 2022 Sim rapaziada É algo muito próximo disso Mas não são imagens Do próprio PES Tá mano Então é importante Nós levarmos isso Em consideração Bom mano Podemos levar em consideração Essas imagens Podemos Mas não como imagens finais Mas sim como possíveis gráficos Como os prováveis gráficos Que serão sim utilizados No PES 2022 Versão final Né rapaziada Eu diria para vocês Que podemos levar mais Em consideração O gráfico Do que a própria face Tá mano Lembrando porque Os gráficos são os mesmos A única diferença É que foi produzida Por um fã E não por um profissional Da Konami Então quer dizer Que podemos ter imagens Melhores Manoelba Sim Podemos ter imagens melhores Mas tudo depende De como é que a Konami Vai produzir isso Né rapaziada Porque as vezes Até um fã Que entende mais Do que eles Que estão trabalhando lá dentro Podem produzir uma face Bem mais bacana Do que eles Né rapaziada Então não podemos Já levar isso Como uma certeza Fechou Mas vamos aguardar Né mano A única coisa Que eu posso falar Para vocês Levar em consideração Nessa imagem É os gráficos Porque é o mesmo Motor gráfico do PES É tudo igual Como estará O PES 2022 Então sim Possivelmente Será sim já As prováveis imagens Do PES 2022 Como é que o jogo Irá se apresentar Na versão final Bom rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Lembrando Clica no gostei aqui abaixo E se inscreve Aqui no canal Para não perder mais nada Quando sair o trailer Quando sair o gameplay Eu vou trazer Vídeos aqui diários Para vocês Como eu já estou trazendo Nessas últimas semanas Nesse mês Pelo menos Eu trouxe vídeo Todo dia né cara Acho que vocês estão Curtindo demais Eu fico por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau